Para dar início ao fólio número 2, eu gostaria de introduzir a todos vocês que acompanham o meu trabalho uma aula direcionada à compreensão da morfologia de cor e a importância de alguns fatores básicos que vão proporcionar a vocês bastante previsibilidade, inclusive uma boa observação da estrutura dental e a relação dessa estrutura dental com a aplicação de cerâmica que vocês vão fazer. Então, para isso, eu gostaria de explicar que normalmente nós ficamos muito apegados com o comparativo de escalas cerâmicas com dentes naturais, a qual nós escolhemos qual seria a tonalidade básica dentinária a ser utilizada e, posteriormente, nós vamos visualizar detalhes agregados a esse dente natural, o qual tentaremos reproduzir. Mas antes de dar início a esse comparativo, eu gostaria de voltar a alguns conceitos básicos de cor na odontologia e alguns componentes indispensáveis. Poderíamos falar de vários componentes e várias características, vários efeitos ópticos que acontecem em dentes naturais e cerâmicas, mas o meu objetivo, nesse momento, é que nós enfatizaremos mais o aspecto de matiz, croma, valor e translucidez, o qual nós temos que dominar e temos que ter a compreensão efetiva desses componentes. Bom, o matiz, todos nós sabemos que nada mais é do que a coloração propriamente dita, grupos de cores, assim representados no slide por amarelo, vermelho e azul, são colorações básicas, e o croma compete à saturação de cada matiz. Então, nós temos o amarelo, no lado direito, representando o croma, e nós temos o aumento da saturação desse croma amarelado, que vai deixando uma tonalidade cada vez mais escura ou mais clara. Na nossa realidade, que é a escala vita, nós temos os grupos de matizes divididos em A, B, C e D, e o cromatismo nós vamos representar pelos números. Então, dentro de uma escala vita A, nós temos o croma 1, 2, 3, 3,5 e 4, e assim para todas as classificações. Na visualização da escala vita, na vita clássica, nós podemos visualizar os grupos de cores, A, B, C e D, cada um com a sua peculiaridade de matiz, alguns com matiz mais amarelados, como o B, mais alaranjados, como o matiz A, o C, mais acinzentado e o D, mais rosado, e cada um com o seu cromatismo ascendente, de A1 até A4, e no caso do D, iniciando no D2 e terminando no D4. Valor é um dos grandes problemas que nós encontramos na odontologia, e que talvez seja uma das grandes dificuldades da maioria dos técnicos e dentistas. E eu vou procurar de uma forma bastante simples, pontuar para vocês como funciona o valor. Valor nada mais é do que a intensidade de reflexão de luz que nós encontramos em objetos. Quanto mais branco, quanto mais branco for esse objeto, mais reflexão de luz nós teremos, e por sua vez nós teremos um valor alto, representado pelo retângulo do lado esquerdo. Do lado direito, nós teremos o valor mais baixo, que seria o negro, a coloração negra, em que nós temos um máximo de absorção de luz, e por esse motivo nós temos uma reflexão de luz muito baixa, e assim nós teremos baixo valor. Quando eu acrescento uma tarja branca atrás desses retângulos, nós percebemos que esses retângulos são totalmente opacos, ou seja, eles não permitem a passagem de luz para que possamos observar essa tarja branca atrás dos retângulos, o que nos indica que a variação de valor acontece por pigmentação. Então, à esquerda, o branco total, os pigmentos brancos em alta quantidade, em um retângulo totalmente opaco, proporcionam um alto valor e uma alta reflexão de luz. No retângulo da direita, nós temos um retângulo com a cor preta, a qual absorve toda a luz, e nós não temos reflexão. Sendo assim, nós temos uma luminosidade baixa, um valor baixo, e uma alta absorção de luz. Mesmo em objetos opacos. Então, gravem que a variação de valor nesses objetos, ela pode ser gradual, conforme da esquerda para a direita vão se acrescentando pigmentos pretos no pigmento branco, vai existindo uma absorção de luz cada vez maior, até que chegue ao preto, que a absorção de luz é total. Porém, na odontologia, nós não trabalhamos com objetos opacos, nós trabalhamos com objetos translúcidos, e que, por sua vez, quando aumentamos a translucidez desses mesmos retângulos, agora nós percebemos uma queda drástica no valor. Seria como se nós tivéssemos mesclado transparente nesses retângulos. E a partir do momento em que nós misturamos transparentes nesses retângulos, nós vamos influenciar automaticamente na translucidez. A luz vai passar por esse objeto, e se atrás desse objeto existe um fundo escuro, automaticamente nós teremos uma queda de valor. Assim como vocês podem ver, da esquerda para a direita, nós temos o valor mais alto ainda se mantém na esquerda, porque existem os pigmentos brancos em maior intensidade. No da direita, a luminosidade permanece igual, ou seja, totalmente baixa, porque nós só acrescentamos translucidez e o fundo permaneceu escuro. Então, a luminosidade continua baixa. Se eu mudar o fundo, vocês vão perceber que, com um fundo branco, à esquerda você vai ter o retângulo que teria uma alta luminosidade, um alto valor sendo opaco, a partir do momento em que nós colocamos translucidez e temos um fundo branco, ele volta a ser um objeto de alta reflexão de luz, de alto valor. Porém, ao lado direito, como nós tínhamos pigmentos pretos, com translucidez e um fundo branco, ele passa a ter uma luminosidade baixa, porém não tão baixa quando tínhamos um fundo preto. E isso acontece muito na odontologia. Vamos dar mais exemplos para que vocês possam entender. Se eu tenho aqui, vamos imaginar que dentro dessa variação de amarelo, nós pudéssemos relacionar a escala vita. Imaginem que nós tivéssemos aí uma classificação. A 1, a 2, a 3, a 4, até chegar à tonalidade mais escura. Todos esses objetos, eles são totalmente opacos. A gente não consegue visualizar a tarja branca que se encontra atrás. Se eu acrescentar translucidez, de acordo com o grau de translucidez que eu acrescento, a luminosidade, o valor, automaticamente vai baixar, porque o fundo é escuro e nós temos uma absorção de luz que vai identificar aquele fundo escuro e, por sua vez, nós vamos ter uma queda no valor. Eu posso aumentar ainda mais a translucidez, por exemplo, deste primeiro objeto, e se fizermos um comparativo. Antes de aumentar a translucidez, eu tenho um tom de amarelo com um valor mais baixo do que o opaco, porém, quando eu aumento a translucidez, ele perde valor e, quando eu aumento mais ainda a quantidade de translucidez, ele perde ainda mais valor, se tornando mais acinzentado e, relacionando com a odontologia e com a prótese, quanto mais translúcido for o objeto, quanto mais translúcido a restauração, mais chances de acinzentamento nós vamos ter. E aqui, mais um exemplo para que possamos frisar, ao lado esquerdo, na faixa superior, nós temos três círculos, um cinza, um branco e um cinza mais escuro, e que nós podemos aumentar a translucidez e a luminosidade dos mesmos pode se alterar. O primeiro círculo amarelo, com bastante valor, por ter pigmentos claros e opacos, ele tem mais valor. O terceiro, com pigmentos escuros, tem menos valor. E o do meio ficaria no intermediário. Porém, se eu mudar a translucidez dessas mesmas cores, como vocês podem ver nos círculos amarelos do lado direito, colocando muita translucidez no círculo mais claro, tendo um fundo escuro, ele passa a ter menos valor do que o segundo círculo amarelo, que possui ainda uma opacidade maior. E qual a relação disso com a odontologia? Nós podemos observar, mais uma vez, na escala Vita clássica, quando eliminamos o croma dessa escala Vita, nós podemos identificar somente o valor, ou seja, a quantidade de reflexão de luz, a quantidade de branco e a quantidade de pigmentos escuros que existem em cada coloração. Então, quando você observa a escala A1, perceba uma luminosidade, um valor bastante elevado, porque os pigmentos A1 são mais claros. Quando nós observamos o A4 em comparação com a A1, o valor é bem mais baixo, porém os dois possuem a mesma opacidade. O que está fazendo a diferença de valor entre um e outro, nada mais é do que a pigmentação. Mas vamos seguir adiante, com exemplos mais visíveis e mais fáceis de se entender. Temos aqui estruturas naturais e eu vou fazer variações de luminosidade, variações de valor em um dos elementos, para que vocês possam entender de uma maneira mais simples. Do lado esquerdo, nós vamos fazer uma variação de valor através de pigmentação. Então, a coroa do dente 21, ela foi executada com um pigmento cromático mais intenso. Ao invés de ter sido utilizado um A2, por exemplo, foi utilizada uma dentina A4. Então, nós podemos visualizar o excesso de cromatismo e do lado direito, nós fizemos uma restauração com um pigmento mais claro. Ao invés de ser utilizado o A2, por exemplo, utilizamos o A1. Então, nós vemos uma diferença cromática bastante visível. Porém, quando nós eliminamos a cor dessas restaurações e deixamos a foto preto e branco, se pode observar que onde existe mais croma, do lado esquerdo, o elemento mais cromático, A4, além de ser mais escuro, ele tem pigmentos mais escuros e que deixam a luminosidade, o valor mais baixo. E as cores mais claras, elas oferecem uma reflexão de luz maior, deixando o aspecto da restauração com o valor mais alto. Então, dessa forma, nós podemos entender que através da pigmentação cromática das dentinas, quando nós cometemos esses erros, nós temos uma diferença, uma diferença, não só de croma, mas uma diferença de valor. Vamos lá, voltamos aos dentes originais. E agora, vamos supor que eu promova um erro, mas não um erro de cromatismo, e sim um erro de morfologia cromática. O que eu estou querendo dizer com erros de morfologia cromática? Eu posso acrescentar, por exemplo, na foto do lado esquerdo, eu posso acrescentar no dente 21, uma quantidade de dentina pequena. E para corrigir essa pequena quantidade de dentina, na confecção da minha queima final, eu acrescento uma grande quantidade de esmalte, o que vai proporcionar uma grande quantidade de absorção de luz. E no dente, na composição da foto do lado direito, dente 21, eu faria uma aplicação com a dentina de cromatismo correto, porém com excesso de volume de dentina. Vamos ver o resultado dessa experiência. A partir do momento em que eu coloco uma dentina com pouca quantidade, com pouco volume, e preencho com um esmalte em grande abundância, o esmalte vai ter a propriedade de, através da translucidez, absorver muita luz, e, por consequência disso, nós teremos um aspecto de acinzentamento, porque a luz se absorve, reflete menos, e nós temos esse aspecto de acinzentamento. E que muitas vezes, para o paciente, ele não percebe acinzentamento, ele percebe um escurecimento. Então, fiquem atentos com relação ao volume da estratificação da sua dentina. Na foto da direita, nós cometemos um erro de opacidade, ou seja, o volume de dentina, ele foi demasiado. Eu coloquei um volume de dentina maior do que o volume necessário, deixando uma quantidade de esmalte reduzida, o que faz com que a opacidade da dentina esteja mais à superfície, refletindo mais luz, e fazendo com que o aspecto da restauração seja mais clara e mais luminosa, com mais valor. Se eu remover as cores dessas fotos, vocês vão entender o impacto do valor nessas restaurações. Então, onde temos excessos de translucidez, nós temos um decréscimo considerável de valor. Onde temos excesso de opacidade, nós temos um acréscimo considerável de valor. E quando nós observamos isso de uma forma macro, ou seja, visualizando todos os resultados, do lado esquerdo, todas as variações que nós temos de pigmentação, ou seja, o erro não foi na composição das cores, mas sim na coloração propriamente dita. E do lado direito, nós temos os erros proporcionados por opacidade, ou seja, o erro foi na estratificação, no volume das massas de dentina e esmalte, na composição. Basicamente, o que eu gostaria de explicar para vocês é que na nossa realidade de laboratório e de estratificação, nós podemos cometer erros e acertos e os erros e acertos de luminosidade normalmente eles se baseiam nessa imagem que vocês podem ver. Da esquerda para a direita, a primeira imagem, nós podemos visualizar em rosa a quantidade de dentina com um volume mais considerável. Ou seja, essa restauração, muito provavelmente, teria um aspecto de valor maior, pensando que a dentina que tem uma opacidade maior estaria refletindo mais luz. Na segunda imagem, da esquerda para a direita, nós já vemos que existe um volume de dentina bem reduzido, o que proporcionaria um volume de esmalte bastante grande e dependendo do aspecto desse esmalte, se é um esmalte bem translúcido, nós teríamos uma absorção de luz excessiva, o que poderia fazer com que o valor tivesse um decréscimo. Na terceira foto, na terceira imagem, da esquerda para a direita, nós vemos um volume grande de dentina no terço cervical e um volume menor de dentina no terço incisal, o que proporcionaria uma grande área de reflexão de luz na cervical e uma área maior de absorção de luz na borda incisal. Ou seja, os exemplos compostos nesses desenhos exemplificam muito bem que o grande fator de resultado na construção cerâmica do laboratório, ele depende da forma com que você constrói a sua dentina composta juntamente com o seu esmalte. Os volumes precisam ser adequados a cada situação dental e isso vai nos ajudar a compreender melhor as estruturas dentais e compreender melhor as nossas estratificações. E para isso, nós temos ferramentas que nos ajudam, nos auxiliam na visualização tanto da coloração quanto no aspecto de valor de cada dente natural. Então, normalmente eu uso uma composição de fotografias, da esquerda para a direita, nós temos as fotografias comparativas com escalas cerâmicas da Vita e escalas da Evoclar que podem nos auxiliar no comparativo para a escolha de matiz e croma. Então, para muitos de vocês observando essa primeira foto superior do lado esquerdo, vocês podem chegar à conclusão que de repente a cervical do dente 11, ela está muito próxima de 1 a 1, porém o terço médio se assemelha de repente a um 0,40 ou 0,30. Na foto inferior, que é uma foto preta e branca, nós conseguimos observar o valor, ou seja, aquele a 1 que estava muito semelhante com a região cervical do dente natural, quando nós fazemos agora um comparativo com a escala, a escala a 1 tem um valor mais baixo do que a cervical do dente. O que nos indica que a diferença de valor que existe entre a escala e o dente não é uma diferença de valor por pigmentos e sim uma diferença de valor por opacidade. O dente natural possui uma opacidade maior do que a escala e isso faz com que nesse comparativo a escala tenha um aspecto mais acinzentado. Então a estratégia seria utilizarmos dentinas mais opacas nessa região cervical. Na foto com escala e filtros polarizadores, que seria a coluna, a terceira coluna de imagens que vocês estão observando, com o auxílio dos filtros polarizadores a gente consegue visualizar melhor qual dentina se assemelha mais com a dentina do dente natural. Então mais uma vez a escolha da dentina 1 comparada com a cervical do dente na foto colorida ela se assemelha bastante, porém quando visualizamos a foto preto e branco se pode compreender que o valor da escala está mais baixo mais acinzentado do que o dente natural. Isso nos leva a criar uma estratificação que tenha uma dentina A1 com um grau de opacidade um pouco maior para elevar a luminosidade elevar o valor nessa região cervical. Tudo isso precisa ser composto precisa ser interpretado pelo técnico e no momento da estratificação cerâmica nós precisamos reproduzir essas características de opacidade de dentina de volume de dentina e a composição também de estratificação de efeitos que como vocês podem observar nas fotos que estão com contraste existem áreas de maior absorção de luz áreas de dentina esclerótica uma dentina que está desmineralizada e que de certa maneira ela absorve bastante luz deixando uma tonalidade mais acinzentada então para isso nós teríamos que criar composições ou com dentinas mais translúcidas ou dentinas com pigmentos acinzentados para chegar nesse resultado. A composição das fotos avaliação comparativa das fotos coloridas com as fotos preto e branco nos vão auxiliar muito na decisão da escolha da dentina e da opacidade da dentina que nós temos que utilizar. Então dessa maneira nós também podemos compreender que entre os dentes naturais existem diferenças de valor proporcionadas por pigmento e por translucidez. Nesses três dentes que visualizamos nesse slide nós podemos identificar facilmente que na coluna do meio nós temos o dente que tem o valor maior. Por que ele tem o valor maior? Porque os pigmentos dentinários a coloração do dente é mais clara então por conta dos seus pigmentos claros ele tem um valor maior. Já os dentes da esquerda e da direita eles possuem um croma mais intenso uma dentina mais cromática e que faz com que automaticamente eles tenham um valor mais baixo. Agora como decidir qual deles tem o valor mais baixo? o da esquerda e o da direita nós podemos usar alguns recursos assim como trabalhar com a foto preto e branco. Observando agora em preto e branco eu vejo que o dente da esquerda ele tem uma luminosidade um valor mais alto do que a foto do dente da direita. Isso em função da sua característica de dentina possui uma dentina mais volumosa possui possui uma dentina que tem uma opacidade maior e que ajuda a refletir mais luz mesmo sendo mais cromático. Já o dente da direita ele possui uma dentina cromática porém possui áreas de acinzentamento áreas mais translúcidas e que fazem com que ele tenha uma absorção de luz ainda maior por conta da sua translucidez. Ou seja nós teríamos estratégias diferentes para compor cada uma dessas restaurações. O dente da coluna do meio que é o mais luminoso que tem mais valor além de ser um dente mais claro ele possui um volume de dentina e uma opacidade de dentina consideráveis o que nos levaria a construir um volume de dentina mais espesso com a tonalidade correta porém mantendo um volume maior de opacidade para que essa reflexão seja mantida. E a foto de contraste também nos auxilia bastante para enxergar áreas de dentina com maior opacidade áreas de dentina com maior absorção e as fotos com filtros polarizadores também nos auxiliam bastante a entender as áreas de dentina mais cromáticas menos cromáticas mais opacas menos opacas todas essas ferramentas são de extrema utilidade para que o técnico possa compor a sua restauração. Então a partir desse momento eu vou propor no exercício de estratificação que estará nessas duas facetas das fotos que seguirão do fólio número 2 estratégias de estratificação que irão proporcionar valores diferentes utilizando as mesmas massas cerâmicas porém com volumes diferentes e com esmaltes diferentes e vocês poderão observar que existe uma diferença considerável podendo ser executada de maneira diferente por um mesmo técnico com as mesmas cores nós vamos conseguir compor colorações e luminosidades diferentes na mesma cerâmica. E aí A CIDADE NO BRASIL